Bom dia, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje a gente vai falar numa maravilha do jardim. Essa planta aqui que é muito bonita e ela é muito vistosa também, ela vai te dar tolceiras, ela tem flores roxas lindas. Ela é chamada de lavanda, ela é um dos tipos de lavanda, existem vários tipos. Hoje nós vamos falar da lavandula vera. Ela é da família das labiadas e ela tem aqui essa folha, é muito interessante porque ela é toda recortadinha, ela é toda cheia de detalhezinhos. A lavanda veio do Mediterrâneo, ela tem origem no Mediterrâneo e ela dá para utilizar tanto as folhas quanto as flores. Ela não é utilizada para tomar, o chá dela não é utilizado. Ela é utilizada mais como os óleos essenciais são utilizados para perfumes. E o nome da lavanda vem do latim lavar. Então, a gente vai sentir um perfume muito gostoso nela. Ela é muito confundida com a alfazema. A alfazema também é uma planta muito bonita, mas ela não é a mesma planta. Outro vídeo a gente vai falar sobre alfazema. A lavanda é mais comum e ela é muito bonita. Ela tem essa coloração, esse verde mais clarinho e ela dá um charme todo especial para o teu jardim. Tu planta um galinho e aí daqui a pouco vai formar uma tolceira. Ela pode chegar de até 50 centímetros, então ela fica mais ou menos dessa altura. O óleo pode ser usado para piolhos e outros insetos. Então, tu pode colocar, fazer uma infusão, fazer um chazinho e depois misturar com a água ou mesmo misturar com álcool ou mesmo colocar diretamente no álcool. É utilizada para sais, para desodorante, para sabonetes. A tintura também é utilizada. Algumas gotas na água para inalações, combate à gripe. E ainda tem o chá. Embora eu falei antes que o chá não seja muito usado, pouca gente gosta de usar porque ele tem um cheiro muito característico. E ele tem um cheirinho muito assim, parece um perfume. Então, o chá também fica perfumado. Mas o chá pode ser usado como acalma. Ele acalma e pode ser usado para insônia. Ele não tem maiores propriedades medicinais. Mas ele é utilizado mais, essa planta é utilizada mais para propriedades, questões de beleza, produtos de limpeza. Como é que a gente vai fazer para fazer uma muda? É uma coisa muito simples. Então, tu vai pegar um galinho, vai cortar, pode ser com a tua mão mesmo, né? E vai fazer que nem o alecrim. A gente vai tirar esses raminhos mais da base da planta, né? E a gente vai plantar esse raminho. O que vai acontecer? Essa planta vai enraizar e vai começar a... Pode demorar um pouquinho? Pode. A gente não vai colocar no sol direto, porque ela é um bebezinho, né? Então, mas ela é bem tranquila para dar filhotes. Então, tu coloca na terra e ela daqui a pouco vai começar a brotar. Então, hoje nós falamos sobre um tipo de lavanda. Nós temos outros tipos, a gente vai falar em outros vídeos. Inclusive, a alfazema também é muito confundida com essa lavandula vera. É do mesmo gênero, inclusive, lavandula, né? E fiquem à vontade para se inscrever no canal. Eu sou a Vanesca, da Ilka Plantas. Todos os dias, às seis e meia da manhã, segunda a sexta, nós temos vídeos novos. Cada vídeo falando sobre uma planta diferente, eu sou uma família de plantas. Curtam lá com seus amigos, compartilhem com seus amigos. E bom dia! Tchau.